Essa próxima canção eu quero mandar pro meu grande amigo Lucas Portela Alô Lucas Portela, segura aí Alô, assim, vai lá Mima de vinho do bom Whisky do bom O melhor que tiver Eu pago o preço que for Por uma noite de amor Com essa mulher Por favor, telefonista Mande alguém daqui agora Me pôr o frigo ao bar Não me mande a camareira Dar um jeito nesse quarto Que meu bem já vai chegar Telefone da floresta Enfie as fosas vermelhas Hoje eu não vou sair A visita portaria Pra quando ela chegar Deixar ela subir Essa noite eu quero Deixar ela subir Eu treco a porta Pago tudo que eu devo E vou-me embora desse hotel Os apaixonados, aí Mima de vinho do bom O uísque do bom O melhor que tiver Eu pago o preço que for Por uma noite de amor Com essa mulher Essa noite eu quero é muita gordomia Eu quero me sentir E vou-me embora desse hotel E vou-me embora desse hotel E o adivinho do bom O uísque do bom O melhor que tiver Eu pago o preço que for Por uma noite de amor Com essa mulher E vou-me embora desse hotel